Fala galera, daqui a pouco é 18 horas e o de salto alto chuteira entra em campo. Mas pra quem acompanhou a gente na última quarta-feira, estávamos no Maracanã e encontramos ninguém menos do que meia outra idade. Uma craque de bola e a gente vai conversar um pouquinho com ela agora. Se vocês viram lá a nossa live, vocês puderam perceber que a garota é a rainha das embaixadinhas, gente. E é por isso que a gente se interessou muito por ela, porque ela tirou onda, chamou a atenção de todo mundo e a gente resolveu trazer ela aqui pro nosso programa pra poder apresentar ela a vocês. Meu, conta um pouco pra gente como foi que você começou a se interessar por futebol, quando você viu também que você tinha talento aí? Foi, foi bem engraçado, bem novinha. Eu comecei o ano fazendo balé, aí eu vim, não, depois disso não, tinha 4 anos. E eu aprendi que ia fazer futebol. Aí fui pra escolher no Flamengo com 4 anos, aí saí de lá com 8 e eu jogava só com menino, só tinha eu de menino. Aí saí de lá com 8 anos, porque eu tava com a colesterol alto e tal. Aí fiz a dieta, tudo direitinho e fui pro Vasco depois, com 11 anos. E aí saí de lá com 13. E agora eu jogo só no colégio. Hoje em dia você tá sem clube nenhum? É, não tô jogando em lugar nenhum. A gente tá até procurando em algum lugar e eu tô jogando só no colégio. E como que você vê, assim, essa barreira do futebol feminino que ainda tem, até pelo fato da dificuldade de você estar sem clube, né? Exatamente. É muito difícil, futebol feminino não é nem um pouco reconhecido. Tem muita gente aí tentando e não tem. Muita gente boa, né? Muita mulher aí que joga muito melhor que homem. Exatamente. E não tem esse reconhecimento. Não dá tanto valor quanto masculino. Então é difícil de arranjar um clube, qualquer coisa. E você quando você jogava, você gosta mais do freestyle ou você joga bola mesmo? O que você prefere? Eu gosto de futebol, mas eu me interesso pelas coisas que ele abraça, assim. Entendi. Os desbraços. É, porque assim, o que a gente vê muito, o que tem, que acabam muitas mulheres sendo reconhecidas, principalmente na Europa, né? É, elas... É de que elas não dão certo no campo, às vezes também, porque nem todo mundo que é bom em freestyle, não é o seu caso. É. Mas que nem todo mundo que é bom pra caramba em freestyle, você fala, nossa, imagina esse cara jogando bola, essa menina jogando bola, e você não vai ver no campo, né, com a bola rolando, é outra coisa. E você pretende, então, já que tem um pouco também essa dificuldade, investir um pouco na questão do freestyle, tentar... Não é o que eu quero, não é. Você quer jogar futebol mesmo? Eu quero jogar futebol. E qual é a posição que você joga? Eu jogo lateral direita ou atacante. Aí, versátil. Versátil, aquele jogadorzinho coringa, né, aquela jogadora coringa, que você pode botar em qualquer área, né, qualquer lugar que ela se garante. Gente, então, assim, a gente queria fazer até um apelo, né, pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo a gente. A menina é um talento, passou aí um pouquinho, né, pra vocês, tudo que ela fez, o domínio de bola que ela tem. E a gente pegou ela de surpresa. A gente pegou ela de surpresa, e eu tenho certeza também que, levando ela pra um teste, ela vai representar, vai surpreender vocês, como ela surpreendeu a gente lá no Maracanã, né. A gente ficou muito feliz de ter conseguido encontrar essa joia que a gente foi pra poder fazer uma brincadeira despretenciosa, né. E acabou que a gente ficou assim, meu Deus do céu, que menina é essa. Exatamente, exatamente. Então, ela tá aqui também, querendo uma oportunidade, né, uma menina que só tem 15 anos, né, tá com o caminho aí certinho, tá estudando e tudo mais, eu tenho certeza que ela vai render, que vale a pena. É, e ela também, gente, ela ganhou por, como ela esculachou os botafoguenses que estavam lá, entendeu? Bom, mas depois os botafogos esculacham a gente, né, não é? Não precisava isso, não precisava isso, não precisava isso, não precisava falar isso. Isso não fica pra hora de saltar o espinho. Eu ia, eu ia abafar isso, que eu já sei que daqui a pouco, seis da tarde, Helena vai começar a me, vai me acabar comigo no caso disso, entendeu? Falou, falou, falou e no final que tomou o gol do Roger, então a culpa não é minha. Doma de quem? Do Roger, dentro da pequena área, aquele lance que a gente fica pé da vida de tomar gol, né? Mas, fazer o quê? Ah, voltando, olha o nosso quadro. Gente, ela esculachou os botafogueses que estavam lá, tadinha das meninas, maravilhosas também, a gente agradece muito por vocês terem participado com a gente, mas não deu pra vocês que a Mel realmente... As outras meninas fizeram, tipo, duas embaixadinhas e a Mel colar. Com esforço, com esforço. E aí, ela, por causa disso, ela ganhou também um sapato da Fomenta Style, né? Que ela ganhou um sapato belíssimo. Tem, ou o sapato tá... Tá, eu acho que tá, então. Deixa eu ver. Vamos ver o sapato. Pera aí, gente. Coisa da produção, a gente já vai pegar. Deixa eu pegar aqui. Opa! Ó, aqui. Olha, gente. Olha o raio, ó. Será que ela consegue fazer embaixadinha com o sapato? Nunca tenta. Não tenta, amiga. Não tenta, porque a gente tem medo de você sofrer alguma fratura e se disposta. E a responsabilidade ser nossa. Gente, então foi isso, né? Por enquanto foi isso. Porque daqui a pouco, 6 horas da tarde, a gente entra ao vivo de novo aqui na página do Jornal São Gonçalo e a gente tá contando mais uma vez com a audiência de vocês, hein? Vocês não podem deixar que hoje tem muita coisa maneira no nosso programa. Tá? Então é daqui a pouco, 6 horas da tarde. Beijão. Até lá.